Música Uma boa tarde a todos e agradeço a você que nos acompanha nesse momento mariano. Que Deus o abençoe. Muito obrigado por sua sintonia. E eu convido a todos vocês a rezarmos juntos o Ângelus, pedindo a intercessão e a proteção e a presença de Maria, nossa mãe. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Para você, irmão, para você, irmã, que costuma ler a Bíblia também em casa, não somente nas nossas celebrações, há algumas orientações importantes. Nós podemos falar alguns mandamentos. Primeiro, uma leitura assídua dos textos. Nós não podemos ler a Bíblia hoje e depois passar um mês e ler outro texto. É bom ler todo dia, pelo menos alguma passagem. E eu sugiro que você leia trechos curtos. Pode ler até os textos da própria liturgia. Por que nós temos que ler mais de uma vez? Para que a gente possa conhecer esse texto, amar esse texto, fazer uma escuta atenta dos textos. Depois também é muito importante a fidelidade àquilo que nós lemos. É bom participar da comunidade. Eu já falei, você pode ler a Bíblia em casa, mas a sua fé, ela tem que ser celebrada com a comunidade. Porque a Bíblia, ela nasceu na comunidade e para a comunidade. E também, quando a gente for ler, não vamos ler a Bíblia como simples, curiosos. Nós temos que ter uma postura de fé. Senhor, abençoai as nossas famílias. Defende-as de todos os perigos. Dá saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai a água criatura vossa. Que ela seja sinal da vossa presença. Saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.